Aí Lucas, vou te falar uma coisa. Essa receita, ela é legal por vários motivos. Primeiro, receita simples. Muito. Econômica, porque eu posso também substituir. Tudo. Não, não tudo, mas muita coisa. Mas uma coisinha ou outra. Sim, pode. E posso ganhar dinheiro, né? Melhor ainda. Então, é juntar tudo que a gente quer. E pode dar de presente também, se quiser. E sabe o que eu adoro esses presentes assim? De comida, melhor ainda, né? Não, mas porque você fez. Ah, sim. É isso que eu falo. Sim. Falei ontem, até que a gente estava falando. Às vezes você fica pensando, o que eu dou de presente para alguém que tem tudo? Dá algo que foi feito por você. Tem seu carinho, sua intenção. Exatamente. E ainda mais se for feito com muito amor. Ah, isso tem que ser assim. Melhor ainda. Você tem que fazer de qualquer jeito? Não faça. Não faça. Vamos anotar, gente, os ingredientes? Para a massa, a gente vai usar três ovos, uma xícara de chá de açúcar mascavo, três colheres de sopa de mel, um copo de iogurte natural, meia xícara de chá de óleo, uma dose de licor de cacau ou de cereja, uma colher de sopa de especiarias, então aqui a gente tem noz moscada, cravo, canela e gengibre em pó, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, uma maçã picada, meia xícara de chá de nozes e meia xícara de chá de coco ralado. Só isso. Super simples. Sim, começamos por ovos. Então, vamos começar pelos ovos. Essa receita, como eu falei, tudo na mão, então ovos direto no bolso. Nada de clarim, né? Nada, não, não, não. Essa aqui é para você fazer a tarde, do tipo, nossa, vamos bater um bolo? Este é o bolo. O bolo, ovos e já vamos para o açúcar. Açúcar mascavo. Mascavo. Ah, pode fazer com açúcar cristal? Pode, mas... Sabe aquela coisa que o açúcar mascavo tem que o açúcar cristal não tem, né? Primeiro que ele dá, não é formalidade só, né? Mas ele dá uma umidade diferente, né? E o sabor do açúcar mascavo é, assim, indescritível. Não tem igual. Não tem igual. A gente vai começar misturando os líquidos primeiro, né? Então agora entra o mel. Mel eu coloquei aí três colherinhas, mas eu colocaria três frascos, porque eu amo, eu amo mel. Depois dá uma regadinha com mel na hora que a gente vai comer, é tão bom, né? Exatamente. Gente, gosto da forma como você pensa. Fissurado em mel que eu. Gosto da forma. É bom demais? É muito bom. Ai, gente. Eu não adosso em casa quase nada com açúcar, só com mel. Suco, essas coisas. Às vezes até a própria fruta já é doce, né? É não, exato. E o que você precisa da uma adoçada? E o mel tem N propriedades, né? O café eu adosso com mel. Então. Mas você põe... Põe o mel no café. Ai, nunca fiz não. Aí é o iogurte, né? Vem o iogurte. Tá. Iogurte natural. Eu tô usando integral também. Tá. Aí entra o óleo, tudo mexendo. Vai mexendo e adicionando. Olha só. Primeiro os líquidos todos. Os líquidos. O óleo. O licor é opcional. Mas também vai pro forno. Vai pro forno. Então vai evaporar esse álcool, né? Exatamente. E aí tudo bem. O licor de cacau é uma delícia. Mas se quiser fazer com licor de cereja, então... É melhor, né? Ele dá... Você sente assim um fundinho, sabe? Aquela... Mas aí combina com as nozes? Combina, combina. Ele vai... É como você falou. Ele vai dar uma evaporada, mas assim, o gosto dele vai ficar um pouquinho, assim. Você vai ver que vai... Mas não muita coisa. Não, não. Ó, as especiarias, você já falou que a gente tá usando. Gente, especiarias também é uma coisa meio assim. Eu gosto muito. Eu gosto também. E dá o tchan. Ó, aquele cheirinho. Ai. Isso aqui, gente, não tem como... E o gengibre, né? Também. Principalmente ele em pó, tem que só dosar, porque às vezes a pessoa põe um pouco a mais e fica um veneno, né? É só gengibre também, né? Mexe bem. A gente tá usando gengibre, cravo, canela e noz moscada. E noz moscada. Então tem de tudo um pouco aqui. E que noz moscada, muitas vezes as pessoas não têm o hábito de usar em doce, né? É, exatamente. E dá um aroma e um sabor tão bom, né? Sim, sabe o que é muito bom? Eu vou contar, pode parecer estranho. Ovo frito com noz moscada. Ovo frito com noz moscada? Confesso, façam em casa. Frita aquele ovinho, ao invés de pôr... Põe um pouquinho só de sal e rala a noz moscada. Vou fazer. Você vai ver. Eu adoro o ovo. Vai dar um negócio, é um negócio assim, indescritível. Então, você vê? Aí, ó. Faz teste. Eu separei aqui um pouquinho de farinha, por quê? A maçã e as nozes a gente tem que passar na farinha antes de colocar na massa. Senão elas acabam... Vai tudo pro fundo. O que não é um problema, mas até aí, né? A gente gosta de... Mas fica tão bonitinho quando você corta e vê as frutinhas espalhadinhas, né? Exato. Tem todo, né? Uma questão de corte. Então, a gente passa a maçã... A maçã sem casca. Sem casca, eu tô usando maçã sem casca. E pode ser qualquer uma ou você gosta mais da verde? Eu já fiz com... Não, essa aqui não é a verde. Não, essa é a tradicional, a gala. Mas eu já fiz com maçã verde e fica bom. Porque ele é mais azedinha, né? Fica uma delícia. Posso substituir maçã por qual outra fruta que você já fez? Pode fazer com pera, tranquilamente. Pode fazer. Fica... Ele fica bem mais suave, na minha opinião, mas assim... Mas fica bom. Dá certo. E se você não quiser usar maçã... Tem aquelas pessoas que falam, tipo, é que nem maionese. Que coloca maçã na maionese. Mas no bolo eu gosto. Mas no bolo, gente, fica uma delícia. Mesma coisa as nozes. Se você quiser trocar nozes por amêndoa, macadâmia... O que tiver lá, né? Se não quiser usar, não tem problema. Mas as nozes hoje estão mais baratas. Estão. Até do que a nacional, você viu. E elas dão uma crocância, gente. A crocância do seu bolinho tá nas nozes. E também se você for tirar tudo, vai ficar outra receita, né? Vira bolo de bolo, né? Praticamente. Bolo só de especiaria. Exatamente. Ó, aí agora a gente vai já colocar um pouquinho da farinha. Tá. E eu já vou mexer com a espátula também. O coco que você vai usar é o coco seco, né? Coco seco, isso. Se quiser usar o fresco, também pode. E uma dica é... Se você quiser deixar um pouquinho do coco fora e passar ele no... Passar não, colocar ele no forno pra queimar e colocar por cima também. Eu adoro coco queimado. Coco queimado. Fica bom, né? É. Só misturei aqui um pouquinho e vou voltar a misturar. É igual a Maria Mole. O quê? O coco? Com o coco queimado. Ah, é. Ah, que delícia. Quem tiver... Quem tiver... Gosto. Mas nem tem doce que eu não goste, eu acho. Ai, eu também adoro. E Maria Mole com coco queimado também é o melhor de todo. Com coco é muito bom. Tem aquela Maria Mole bem feitinha que, olha, faz uma diferença. Aquela que você passa com clara, batidinha. Isso, isso. Mas tem que comprar pasteurizada, né? As claras pasteurizadas. É baratinho também. É, gente, hoje tá fácil de achar também. Ó, aí vem a nossa maçã. Já vou passar as nozes. Você tirou um pouco da farinha daquela quantidade? Tirei. Mas eu vou colocar agora o finalzinho aqui das nozes com essa farinha e a gente adiciona tudo junto. Isso também não tem problema. Passa as nozes na farinha e bota pra dentro. Isso. Deixa eu tirar o que você já usou. Que sai tudo do seu caminho. Só faltou o fermento e o coco, né? Que vão por último. E esse copinho do licor também. Obrigado. Aqui também a gente já tira. E o rendimento? Quanto seria que tem tanta farinha aqui? Então, eu trouxe... É, não. Eu vou falar, eu vou dar umas dicas. Porque essa daí é boa pro pessoal que vai querer vender ou dar de presente. Isso é legal, né? Essa forma vermelha aqui é minha. Essa é de licor. Isso. Essa receita rende dois bolos, assim, daquele, do grande que ficou. É, porque ele cresce. Ele é um bolo mais pesado, mas ele cresce. Eu achei que fosse um só. Não, ele rende até dois. Se você quiser um aqui, ele vai ficar aquele... Altão, né? Altão, que fica bonito. Fica aquela pra vender um desses, óbvio que, né? Já tem mais pra que também tá super bonito. Se você quiser, vamos dizer, praticidade e quantidade, faz em duas. É. E a dica é, pra dar de presente ou vender... Essa aqui é tão bonitinha, né? Ó, não. E tem vários desenhos. É, muito fofo. Gente... Faz unitário ou faz de maiorzinho, né? Isso, não precisa untar. Nem a de silicone, nem essa, claro. Essa aqui, assim, tirou do forno, espera esfriar. Decora, embrulha com papel, já tá pronto. Porque até a própria forminha já passa a ser uma embalagem bonitinha. Ela já é muito linda, inclusive. Aquelas de alumínio são feinhas, né? É mesmo. A não ser que você vai querer dar um outro efeito, né? É que fica mais como uma carinha de uma marmitinha, né? Não é uma... Mas fica legal. Agora, pra um bolo de Natal... Presente. Olha aqui, já, olha só. Bem melhor, né? Já vem até com o tema. É. Vamos entrar com o nosso fermento. Porque a gente já tá acabando. Sim. É só fermento e o coco. E o coco. Essa altura já esquenta o forno? Forno pré-aquecido, 180 graus. Essa receita vai super rápido no forno, Kátia. Assar rapidinho? 30 minutinhos ou menos, dependendo do seu forno. Forno elétrico, convenção, ele vai assar até mais rápido. Então tem que ficar de olho pra não queimar, né? E nessa forminha, então, gente, cuidado, viu? É interessante. Pra você transbordar depois. E outra, a forma de silicone também parece que o calor, ele passa mais rápido do que a água de alumínio, né? Exatamente, ela assa mais rápido. O coco. O coco vai entrando. E põe na forminha. Gente, olha só, que prático. Rácil, né? A gente batendo um papo aqui. Fizemos o bolo. Batemos o bolo juntos. E rapidinho ele assou e a gente come ele quente e frio no outro dia. Ah, quente é tão bom. Ah, e a dica é, se quiser colocar em cima, acho que vai entrar na nossa receita, açúcar de confeiteiro com limão espremido. Vira um glacezinho. Exato, né? Acabou. Você vai fazer nessa ou nas piquiticas? Eu vou pôr nas pequenininhas pro pessoal ver, só mais ou menos a altura. Pra gente não colocar demais, não cai tudo, né? Ó. E aí depois a gente distribui em todas as forminhas. Ó lá. Aqui. Faltando dois dedinhos, né? Isso, aí dá uma batidinha. Como essa massa não é uma massa aerada, não é um problema que você faça isso. Massas aeradas, o ideal é que você não bata. Senão a clara em neve. Ih, perdeu tudo, coitadinha da clara, né? Ó. Ó lá. E aí tem a pequenininha também, ó. Um dedinho e meio. Ele cresce. A pequenininha, então, ó. É um nadinha, né? Fica uma graça o bolinho. Fica fofinho, né? Fica. E de presente, gente, juro. Vocês vão ver que vai ser um negócio assim. Olha aí, ó. Bateu porque não tem a clara em neve. Pronto. Coloca aqui, tipo. Bom, volto pra gente provar, Lucas. Maravilha. Gente, que receita mais fácil, né? Pegou a bolachinha. Quem? Eu vi, vou dentro. Ai, garra. Eu falei, não pega. Ele foi lá e pegou. Eu tô quieta. Falspiane. Eu tô quieta, né? Ele deixa a Cátia pegar. Falspiane. Eu tava quieta. Não, tem pra todo mundo. É que eu vim, a vida e o Tuto tava bem no processo de entregar pra tia. E a tia tá tão quietinha hoje. Eu tava. A tia bastos nem falou nada pra mim. Não fala que parece. O Rafinha mais magro. A memória da tia é uma coisa incrível, né? Mas sabe que não tem como. E você é bem-humorado como o Rafinha. Viu só? Então, como não lembrar? Algumas qualidades. E vou te falar uma coisa, eu tinha uma impressão estranha do Rafinha, falei isso pra ele. Conheci ele pessoalmente e adorei. Eu não conheço pessoalmente ainda. Você sabe que ele é muito, não é que ele é muito franco. Ele falou que, numa conversa que eu tive com ele, que naquele tempo lá do CQC, depois que ele saiu do CQC, ele tomou um caminho, lembra daquelas piadas? Sim. Porque ele simplesmente fez uma piada achando que era super engraçada. É. E ele não percebeu que pesou na mão. E que ele devia ter voltado atrás, coisas que ele não fez. Ele se arrepende disso. É uma piada que fez mal. E ele diz que ele tem consequências na vida dele até hoje por isso. E que isso foi muito importante pra ele se tornar a pessoa que ele é hoje. Tá vendo? E isso, gente, só fala quem tem humildade. Verdade, cara. Quem não tem, não espera. Sim, desadmitir, né? E ele não era meu amigo íntimo. Não era uma pessoa que eu conheço há anos. Então, eu acho que isso é extremamente válido. A gente olhar pra pessoa e a gente falar, puxa, viu que errou e tá afim de mudar. É bom. Não é? É bom. Verdade, né? Eu não gostei muito dele. E conhecer as pessoas, né? Conhecer de verdade. Você sabe que meu sobrinho tinha um problema com ele também. Tinha? Um dia foi gravar um negócio juntos e ele falou. Ele falou, ah, falam isso e isso que você fala de mim. Aí o meu sobrinho falou, ah, eu penso isso e isso. Ele falou, penso isso e isso. E aí, agarraram a amizade. Olha só. Você vê como é bom? Ele não é assim mesmo? Foi ótimo também. E muito divertido. Tem umas sacadas tão rápidas. Era a vida de Rafinha Basto que ele foi gravar. O Guilherme, eu sou o que é ator, viu? Mas é importante ter saúde, né? É o que vale. É o que vale, né? Você sabe, né? Você tem gente boa. Você também, tá bem? Tá ótimo. Não vai fazer novela? Minha mãe? Novela? Novela? Não é novela, tia. Ela só assiste. Você é filho da Vera Fischer? Você é... Como é que ele chama? Lucas Fischer. Lúcio Fischer. Eu acho que ele tá falando da Dona Bete. Adoro ela. Não, mas não é. Não é a Zafir também, tá? Não mistura as coisas. Falar balão. Ela virou uma balonza. É impossível. Como é meu nome? Como é meu nome? Carla. Viu? E o meu? E o meu? Heitor. Só que é Arthur. Pior que a gente até aceita que é Carla e Heitor. Se fala Heitor, você já olha. Não olha. Eu também, falou Carla, eu não tô até olhando. Tá maravilhoso. Mas tá bom, hein? Eu fiz estrelinhas cadentes de biscoito. Você não quer fazer pedido? Já fiz os três. Mas só tem duas estrelas. Aê! Tira um deles, então, mentalmente. A necessidade é tão, né? Tira um mentalmente. Tá, mas ele tem que pegar. Mas você pediu certo. Você pediu certo. Vê, pelo amor de Deus. Não vai errar no pedido. Hoje tá um dia bom pra você fazer o pedido. O que é deixar pra amanhã, a gente guarda na caixinha. Tá fresquinho. Deixar um de emergência? É, deixa um de emergência. Faz um pedido, a outra a gente guarda. Aí amanhã você pede, você pensa melhor, mas não errada, só são dois. Um preenchimento labial? Queixo. Não, não queijo. Você pediu isso pra estrela? Com tanta coisa que pode pedir, ela pede um queixo pra estrela cadente. Pelo amor de Deus. Eu acho que eles julgam. Eu acho que ele julgam. Eu pediu isso pra estrela? Por isso que eu falei que era bom você pensar no pedido. Você vê? Sei lá, né? Tinha um porquê? Tem muita gente que pede, né? Fortunas e cartelos. Tchau, o outro. E vocês pedem queixo. É, é o galo importante de cada um. A necessidade é realmente específica de cada um. Olha, eu vou te falar uma coisa. Esse bolo é excepcional. E essa bolachinha aí, né? Bolachinha sablé. Uma delícia. Nossa, e o bolo não é melado, né? Mas essa é a hora que você faz aquilo que a Kátia falou. Coloca mel em cima. E ele é bem equilibrado. Aquele mel de laranjeira, de loro. Ah, eu adoro. Eu gosto de comer a mel. Não é bom? O que é feito? Muito bom. Não, tia. Meu dente tá... Tá sensível. Tá sensível. Tá sensível. Não. Só fiz raspagem. Raspagem, verdade. Essa limpeza dólar gentil, né? Ai, pelo amor de Deus. Machuca tudo a gentil, ó. Vai ficar assim uma semana. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto de fazer essa limpeza que fica agilha. Com tanta coisa pra você gostar, você vai gostar disso. Tô falando, gente. Eu gosto de pedir o queixo. Aí que ficou de queixo. Volta de limpeza. Não, mas não é gostoso. É necessário, mas não é gostoso. É, né? É, não. A gente faz por pura obrigação. Sim. E mesmo porque hoje em dia eu só tenho o gigiva, né? Tem nem o que raspar. Por isso que ela gosta. Olha, vou passar pra vocês o Instagram e o YouTube do Luke. Luke and Cook. Ó lá, tá lá. Aí você vai ter lá mil dicas. Ele é super divertido assim o tempo inteiro. Vai lá. Olha que lindo. Tem dicas. Mamilos. Olha, eu tô estreando essa Dolman aqui, viu? Bonita. Primeira vez que eu uso. É linda. Fiz pra vir aqui. Parabéns. Olha, arrastou. Ele veio natalino, ó. É um óculos. Óculos vermelho. Sapato dourado. Puxa vida, você tá... Daqui a pouco eu me coloco no lugar da árvore ali. Mais alta que ela, inclusive. Aí a camisa embaixo é vermelha, que eu bem vi, ó. Que toque. Parabéns. Tá bom, já deu. Então Instagram e YouTube, Luke and Cook. Lá você tem todas as informações. Tia Fofoca. Tia Fofoca.